Eu pedi pra lua trazer você de volta E a cada estrela que se acender Eu abro a porta e olho para o céu Pensando em você Será que pensa em mim? Eu quero saber Se o amor que sinto por você Você também sente por mim Se tudo que eu faço te faz perceber Que o meu amor por você não tem fim Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir O quanto eu preciso de você aqui Mas nem todas as estrelas Nem mesmo o luar é o bastante Pra mostrar O quanto eu te amo Eu pedi pra lua trazer você de volta E a cada estrela que se acender Eu abro a porta e olho para o céu Pensando em você Será que pensa em mim? Eu quero saber Se o amor que sinto por você Você também sente por mim Se tudo que eu faço te faz perceber Que o meu amor por você não tem fim Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir O quanto eu preciso de você aqui Mas nem todas as estrelas Nem mesmo o luar é o bastante Pra mostrar Que eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir O quanto eu preciso de você aqui Mas nem todas as estrelas Nem mesmo o luar é o bastante Mas nem todas as estrelas Nem mesmo o luar é o bastante Pra mostrar O quanto eu te amo 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 O quanto eu te amo